A doutora de São Raimundo Donato é incluída no novo pacto? Parece que agora vai, né, Douglas? Boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente tem a história do programa de aceleração ao crescimento. Muitas obras que foram anunciadas e sequer foram concluídas, né? E agora tivemos esse anúncio importante ontem. O senador Marcelo Castro, né, que é da terra de São Raimundo Donato, oficializou através de suas redes sociais a inclusão da doutora lá da barragem do Genipapo, que vai abastecer a cidade de São Raimundo Donato, que pode abastecer a cidade de São Raimundo Donato. Então, a doutora do Genipapo foi incluída no novo pacto. Uma obra importante que deve atender todos aqueles municípios de São Raimundo e municípios ali vizinhos que hoje sofrem muito com a falta de um fornecimento constante e regular de água, né? A gente teve, por exemplo, ao longo do ano passado, o município passando por dificuldades. A situação de emergência chegou a ser declarada em São Raimundo Donato. Então, uma novidade importantíssima para a região sul do estado com essa doutora. E, claro, Douglas, a gente não poderia deixar de fora o contexto político deste anúncio. O senador Marcelo Castro está em uma batalha lá na região sul para eleger o seu primo, né? Rogério Castro, no município. Disputa contra o sobrinho da prefeita, o sobrinho da prefeita Carmelita Castro, no município. Então, uma disputa bem acirrada. A gente comentava ontem como que o cenário, né? E o Colégio de São Raimundo Donato é emblemático, porque nós temos o MDB disputando com o PT. É uma disputa muito quente, muito acirrada. Já tivemos até mesmo ação do Ministério Público contra a propaganda antecipada no município. E uma notícia dessa, eu tenho certeza e acho que você também vai ser usada politicamente, né, Douglas? Para tentar atrair apoio para o seu candidato. Mas, claro, não deixa de ser um anúncio muito importante para a população de São Raimundo Donato e municípios ali da região. A coisa é usar, fazer a divulgação, né? Porque é importante, tem que dar publicidade. Agora, se for usada politicamente a informação, tem o Ministério Público e a Justiça Eleitoral para acompanhar. Aliás, o senador Marcelo Castro está morando, né? Isso é o Ramon Donato, né? Ele transferiu o domicílio para lá, tirou daqui de Terezina e transferiu para lá. E está atuando intensamente nessa possível candidatura. Ele está focando, tá? Vamos ser sinceros aqui. Ele pode estar dando uma... Porque o senador é um senador da República, votado em quase todo o Piauí. Não é todo o Piauí, mas ele está... Para ele, na cabeça dele, só existe o Ramon Donato. É, aquela velha história do colégio muito bem estabelecido, né? Que está em disputa. Então, por isso, ele tem esse trabalho mais intenso. Como você dizia, Douglas, o Ministério Público está de olho, a Justiça está de olho. O Ministério Público abriu um processo de investigação contra o pré-candidato, que era o vice-prefeito do município, Rogério Castro. Lembra aquela inauguração lá do hotel da Serra da Capifara, o novo hotel? Teve até gente jogando o vice-prefeito nos braços para cima. Um evento já quase de pré-campanha e o Ministério Público não gostou e acionou judicialmente. Mas vamos acompanhar. É mais uma daquelas batalhas eleitorais municipais bem interessantes do nosso estado. A questão é que jogado para cima parece técnico quando ganha final de campeonato. Joga o técnico para cima. Agora tem que saber o que é que o Ministério Público não gostou. Do evento ou de jogado para cima? E tinha até uma caixinha de som lá, tocando um jingle, a gente viu os vídeos. Ah, aí não, aí complica, aí realmente complica. É um problema sério. Ainda falando de política, tá, vamos para Terezinha. Sai de São Hermônio Nonato e vamos para Terezinha. Só um detalhe aqui em relação a São Hermônio Nonato, é algo, assim, impactante. Terezinha. Terezinha. Terezinha.